Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa, a bombá-los todos como sempre, mas antes disso queria pedir-vos para subscreverem o canal, comentarem, likearem e ativarem o sininho, é sempre importante para mim e para vocês também. Ora, o filme que eu trago hoje para vocês é outro jogo baseado num videojogo, bem, ora mesmo numa disto, que se chama nada mais, nada menos do que Silent Hill. E aqui o nosso Silent Hill, que agora vai ter direito a um terceiro filme, vai sair, que chama-se Return to Silent Hill e novamente será realizado por Christopher Gans, o cabrão fez o Le Pacte de Lupe, o Pacte dos Lobos, a bombá-los todos. Isto é uma versão widescreen, como vocês podem ver aqui, isto é lá de fora, não é cá dos túlios. E aqui o vosso amigo comprou isto, porque é a patrão. E então vamos lá embora à história disto e aos extras que isto traz. Temos Behind the Scenes, Futurete Path of Darkness, Making of Silent Hill, Origins, Casting, Set Designs, Stars and Stunts, Creatures Unleashed, Creatures, Criography e Trailers. Não traz mais nada. Pelo menos tem uns extras porreiros, à vista daquilo. Silent Hill will shatter your senses and leave you breathless. Eu gostei, especialmente quando aquele gajo que o da cabeça parece uma pirâmide, o cabrão parece um chapéu tricórnio, agarra numa gaja no ar e faz assim, rasga-lhe, a carne inteira só fica aos ossos. Agora é meio que moca, que esse cabrão rebenta comigo, com um ganda style a andar com aquele chapéu todo maluco. Eu não sou um gajo muito amarado disto dos jogos do Silent Hill, nunca cheguei a saga toda. Acho que joguei só o primeiro, uma vez para a PlayStation 1, em casa de um amigo meu. E joguei o Silent Hill 4 The Room, para PC. Mas não saltei muito disto, nunca fui assim um ganda deb desses jogos do Silent Hill. Mas sei que entram umas enfermeiras todas malucas e o caneta. Mas tem o U2 também, tem que ir para aí. Já que eu estou a falar do primeiro, vou ver se encontro também o U2. Deve estar para aí. Ah, está ali. Ah, olha, pronto. Está aqui. Até posso mostrar, vou falar dele a seguir, no próximo programa. Ali o encontrei já, estava ali no armário. Pronto, aí está. Vou falar deste, este é comprado nos Tugas. Este é que não, este é que foi comprado lá fora. Mas no próximo programa falamos do outro. E então pronto, Silent Hill a bombá-los todos. Então vamos lá à história disto. Que é para a gente saber como é que isto é. Isto é atletas tão pequenas que nem. Baseado no jogo de horror de best-selling, Silent Hill arranca com o Rada Mitchell, como Rose, uma mãe desesperada, que leva a sua filha adotada, e tão pequenino que esta porcaria está, Sharon, para a cidade de Silent Hill, numa tentativa... Ah, o quê? Uma tentativa de quê? Há para a curar. Depois de um acidente violento, Sharon desaparece e Rose começa a sua busca desesperada pela sua filha, que a leva diretamente ao centro do pesadelo. Então a gaja, eu lembro-me disto, a gaja vai para lá, para Silent Hill, e está tudo já no voeiro, e o Caneco, aquelas cenas maradas de Silent Hill. E a gaja vai tentar encontrar a viuda que conhece uma velha metá feia, e o Caneco. Depois os gajos dizem para ela ir lá para as catacumbas, e o Caneco. E o filme é todo maluco, mas é o grama, a brava, tem aqueles elementos do terror. Tem aquelas enfermeiras sem olhos todas malucas, até retorcerem-se todas, mas boas, a brava. Os cabrões todos a quererem marfalas à chefe. E é um grande avalente da filme, entrou o cabrão do chapéu de tricórnio, com o grama à brava, que eu acho que esse cabrão chama-se o Pirâmides. Está aqui o gajo. É este cabrão, não sei o nome deste cabrão, por acaso, não sei. O que é que ele diz? Once you enter Silent Hill, there's no turning back. Estes são bacanas à brava, o grama está à brava. E aí está, meus amigos. Recomendo e aconselho para vocês, Silent Hill, a bombá-los todos, literalmente. Eu gosto de jogos baseados em videojogos, até mesmo aqueles fracos, me acabo a divertir. Só mesmo se for o maior grande da treta, mas é que eu não tenho. Olha, o Warcraft não tenho, não gostei. É de parece-me neguinho, não gostei nada disso. Mas pelo contrário, tenho o bio-ovo, também é benegues e é brutal. Também não falei, é de falar. Mas pronto, aí está. Silent Hill para vocês, comprem que não se vão arrepender, que é muito afixo. De mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta, como sempre. Grande abraço e até ao próximo programa. Fiquem bem. 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 Fiquem bem.